Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E gente, seguinte, hoje é um vídeo bom e ruim, entendeu? É um vídeo onde eu vou revelar algumas coisas secretas pra vocês, tá? Alguma coisa secreta sobre a nossa nova casa, o nosso novo lar, o novo lugar onde a gente vai morar, tá bom? É o seguinte, estou indo agora pra lá, pra mostrar pra vocês Eu não devo conseguir entrar no local, mas eu vou conseguir mostrar pra vocês, mais ou menos de longe, como vai ser o lugar, tá? De longe assim, eu já vou adiantar, eu já vou confessar, amor, não vai dar Eu vou ter que já revelar uma coisa secreta, entendeu? A nossa nova casa, que a gente vai se mudar, é uma cobertura, mano, exatamente É uma cobertura, é um apartamento de dois andares, que na verdade é uma cobertura, né? É um duplex, então assim, é top demais, mano Top demais, vocês não tem noção, eu e a Natália a gente já visitou o lugar Já gostamos demais, por isso inclusive que a gente decidiu ir pra lá Só que estão acontecendo algumas coisas no apartamento, por enquanto, na nossa cobertura Que não são muito boas, sabe? Eu vou explicar pra vocês, ó Quando a gente pegou essa cobertura pra ir, a gente recebeu a notícia de que a gente não poderia ir Enquanto não resolvessem um problema que estava rolando lá De infiltração, rapaziada, exatamente Está tendo uma infiltração na cobertura Por isso que eu falei pra vocês, inclusive, que eu ia ter que esperar um tempo Até a gente realmente se mudar, ter a cobertura Tem um problema de alagamento na parte externa, na parte lá de cima Que está enchendo de água a cobertura, entendeu? Então a gente está com um serviço de obra lá já Arrumando esse alagamento que está rolando Então realmente a cobertura está alagando mesmo Está ficando cheia de água no chão E depois ainda tem um serviço de restauração, entendeu? Vai rolar uma pintura, vai rolar tudo pra restaurar a cobertura do jeito que já era pra ela estar, né? Então assim, tudo isso já vai rolar Já está rolando, na verdade Mas eu acho que eu devo a vocês uma explicação, né? Eu devo mostrar a vocês como é a nossa cobertura Inclusive isso é uma coisa que eu e a Natália, a gente quer também, né amor? A gente quer ver a nossa cobertura de longe Sim, eu queria entrar nela, né? A gente quer ver como que as pessoas veem a nossa cobertura, entendeu? Porque a gente consegue ter uma visão muito boa pra uma parte importante da cidade e tudo mais E eu quero ver como que é vista essa cobertura, entendeu? A gente só viu de lá de cima, agora a gente vai ver pela parte de baixo E eu vou mostrar pra vocês Pela primeira vez eu vou mostrar a cobertura antes mesmo de ter mudado oficialmente pra lá Mas vai ser legal, vocês vão curtir, tá? Esperem aí que vocês vão ver agora Rapaziada, é o seguinte A gente acabou de passar na frente da cobertura Só que eu não consegui ver ela direito Por quê? Porque tinha que parar o carro Então, como não vai dar pra parar o carro Eu vou tentar mostrar pra vocês sem parar, tá? Então a gente vai ter que ver por aqui, ó Já prepara, meu bem Eu acho que é aquela ali Qual? É uma daquelas ali Aqui? É, um desses aí Segundo o Brenner, é um desses, gente Gente, eu nem sei mesmo se é aquele, entendeu? Eu tô tentando ver de longe a casa Mas eu não tô conseguindo achar as ruas certas pra isso, entendeu? Mas é o seguinte Vamos na rua de frente Vão, aí a gente consegue mostrar lá em cima Isso Aí a gente consegue olhar, mostrar lá em cima E ver direitinho a cobertura Pode ser? Pode Eu queria mesmo era entrar nela Ai, eu também, mas Não pode, né? Por enquanto a gente vai ter que esperar Rapaziada, chegamos Eu já tô aqui mais ou menos na frente do nosso prédio Tá? Da nossa cobertura Eu vou mostrar pra vocês agora aonde é Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito Mas é basicamente ali Essa é a nossa cobertura, tá vendo? Pega essa parte toda aqui Mais aqui e vai lá pro fundo Mais ainda, tá vendo? É, beleza que não deu pra ver muita coisa, né? Daqui assim, de baixo Era melhor ver de longe Mas já dá pra ver mais ou menos Como é a nossa cobertura, não dá? Caraca, mano Ô, sério Vocês não tem noção como que ela é bonita, velho Vocês não tem noção Eu vou mostrar pra vocês direito No vídeo quando a gente for mudar pra lá, né? Que aí eu vou fazer uma tour Que aí na tour pelo apartamento Pela cobertura nova Eu vou conseguir mostrar mais detalhadamente pra vocês Por enquanto É isso que vocês têm, mano É isso que vocês têm E a informação de que lá está alagado agora, mano A gente tá A nossa cobertura Por enquanto está alagada Alagada sim Ela dá umas alagadas lá dentro e tudo mais Aí seca Aí para de chover Porque a gente tá num tempo muito de chuva E querendo ou não Pra fazer a obra Pra fazer a pintura A gente tem que esperar parar a chuva Então assim A gente tá nesse dilema Esperando parar a chuva Pra fazer a obra Pra quando chover Não ter problema de alagamento Entendeu? Basicamente é isso Mas quando a gente for mudar pra lá Quando a gente for fazer a tour E tudo mais A gente já não vai estar mais Tendo esses problemas, tá? Podem ficar tranquilos Esses problemas são Por enquanto a gente não vai Quando a gente chegar lá Não vai estar tendo esses problemas mais Agora Aqui Onde a gente vai morar Tem muita coisa legal perto, mano Tem um shopping Tem um fast food Tem farmácia Tem supermercado Tem pizzaria Tem barbearia Tem tudo, mano A gente vai morar num lugar tão bom, mano Tão perto das coisas Vocês não têm noção, mano Vocês não têm noção A gente vai poder fazer muito vídeo Sério, sério E viver bem, né? E se vocês quiserem Eu posso trazer Um diário de casa nova Pra vocês aqui no canal Que é mostrando todo o processo O processo da mudança A gente fazendo Nossa primeira compra Pra casa nova Eu posso trazer aqui no canal Pra vocês também Vai ter muita coisa legal, mano Eu tenho certeza Que vocês vão curtir bastante E você também, meu bem O que a gente tá fazendo A baixada? Eu tô mexendo no meu pé Você vai gostar da mudança? Eu vou amar Você tá doido pra ir, não tá? Pra cobertura? Tô Gente, nós estamos tão ansiosos Que vocês não têm noção, mano A gente tá muito ansioso Pra ir pra essa cobertura Porque vai ser muito bom, mano Vai ser muito gostoso Mesmo Assim Então, enfim Eu vou fazer o seguinte Vamos lá, então Ver o que tem perto A gente pode, inclusive Ir no fast food agora Aproveitar um pouquinho E dando uma analisada No que a gente tá precisando Pra cobertura Fechou? Fechou Então vamos lá Rapaziada, é o seguinte Eu voltei aqui pra casa E eu tenho um vídeo Que quando a gente foi visitar Lá a cobertura Eu gravei um vídeo Da cobertura inteira Tá? Eu não vou mostrar Esse vídeo aqui pra vocês Porque eu gravei esse vídeo Pra gente ficar olhando Poder, às vezes, já ir pensando Nos móveis que a gente vai comprar E olhar o espaço Se tem Olhar onde tem cada coisa Então, como eu fui Pra conhecer a cobertura Eu gravei a cobertura inteira Eu fiz tipo um tour Pela cobertura Mas não pro canal Foi pra gente Inclusive eu nem falei nada Direito no tour Foi só pra mostrar mesmo Eu tô com esse tour aberto Aqui agora no celular E eu vou mostrar pra vocês Alguns pontos Tá? Só pra vocês terem uma ideia Vou dar uns esfolhas Aqui soltos Não vou mostrar coisas Muito abrangentes Assim, espaços Muito abertos Mas eu vou mostrar Alguns pontos Assim, só pra vocês terem Uma ideia De como é muito mais bonito Do que aqui Onde a gente tá Olha só Esse aqui já é o primeiro ponto Esse aqui é o banheiro Tá vendo? Na verdade não é banheiro não Esse aqui é o lavabo Da cobertura Da parte de cima Tá? Então na cobertura Lá em cima tem um lavabo Lavabo pra quem não sabe É um banheiro Sem chuveiro Tá? É um banheiro social É um banheiro só mesmo Pra fazer as necessidades Ali rápidas Pras visitas É um banheiro de visitas Basicamente Sabe? Que a visita Tá ali na área social E tudo mais Vai ali Lava a mão Ou faz sua necessidade Sai tranquilo Não tem chuveiro Não é um banheiro De uso Rotineiro Sabe? Então aqui é o lavabo Da cobertura Olha essa pia Mano Olha o detalhe Dessa pia Mano Essa torneira Olha em dourado Juro Vocês não tem noção Como é essa cobertura Vocês não tem noção Vocês vão gostar demais Vou mostrar um outro ponto Pra vocês aqui Que agora é Sobre a vista Que a gente tem Tá? Olha só Essa é a vista Olhando pra um lado Assim ó A gente tem essa vista Por que que eu Pausei exatamente Nesse momento? Porque Essa rua aqui ó É mais ou menos A rua que a gente tava De carro Que eu tava falando Pra vocês e tal Que a gente ia tentar Achar a cobertura Quando a gente tava Quando a Natália mostrou Assim a cobertura Que a gente tava Andando com o carro Foi exatamente aqui ó Foi mais ou menos aqui Onde esses carros Estão voltando Tá vendo? Aqui assim Enfim mano Eu tô tentando mostrar Pra vocês aqui Alguns detalhes Específicos Mas Tá me dando vontade De mostrar mais E mais e mais detalhes E eu vou evitar Tá? Porque senão daqui a pouco Eu já tô mostrando O apartamento Antes mesmo de ir pra lá Então Eu vou esperar um pouquinho Vocês vão ver Esperem que o dia Que a gente for fazer Essa mudança Eu vou mostrar tudo Pra vocês aqui Fechou? Pra quem gosta aí De ver o dia a dia De mudança De pessoas que tão Indo morar sozinhas Porque sinceramente Eu e a Natália A gente tá indo morar Sozinhos mano E tipo assim A gente Nós somos pessoas novas A Natália tem 19 anos de idade Entendeu? Então assim A gente ainda não tá Não tem experiência Com essa vida De morar sozinhos A gente tá fazendo tudo Pela primeira vez Na vida Então tá sendo uma coisa Muito nova Muito legal E vai ser doido mano Vai ser da hora Acompanha a gente aí Que eu vou mostrar tudo Pra vocês Fechou? Tamo junto rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Até o próximo vídeo Dois vídeos por dia Tamo junto Um beijo E tchau 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 Tchau